Preciso de ti como o mamífero da mama, como o carnívoro precisa da carne, és o astro fogoso que arde no leito comum, na divina cama, és o fogo nu que arde com chama, sou o réptil, o inseto, a ave, que te toca, que suga o teu néctar suave, és a flora, sou a fauna que o criador ama, careço-te como o peixe das águas, como o salmão do topo das rias, necessito-te para abolir as mágoas dos tempos vividos por terras frias, és a terna ternura, as ardentes fráguas, em Vénus e Afrodite é que tu te revias.